Olá amigo inscrito do canal, você que fez o INSS ou você que não fez o INSS, gente, esse é um assunto polêmico aqui sobre a eliminação da Sebrasp dos candidatos empatados no concurso do INSS. Primeiro explicar a situação do que eu entendi, tá? Do que eu entendi de toda a situação que foi descrita é o seguinte, nós temos a convocação agora para a primeira fase, para curso de formação, e eu acredito que nós temos também aquelas pessoas que vão ficar no cadastro de reserva, né? Tem tudo isso que a gente tem nesse concurso, então nós sabemos que o próprio governo já falou que ele quer fazer um novo concurso. Essas vagas são muito poucas aqui para a necessidade do INSS, então provavelmente nós temos um novo concurso do INSS. E veja só, todos os aprovados serão utilizados, nós tínhamos uma quebra de barreira, ou seja, somente até tal colocação iria para a próxima fase do concurso. E nesse momento a Sebrasp divulga, então, e alguns candidatos aqui ficaram indignados a Sebrasp, porque a Sebrasp divulga o resultado, e aí, por exemplo, se tem o Joãozinho, que está lá na última posição de classificação com a nota 75, e junto com 75 tem mais 10, a Maria, o Pedrinho, mais 10 empatados naquela colocação, o correto, pelo entendimento que a gente tem em maioria dos concursos, é de que você chame todos aqueles empatados para a próxima fase e fique no cadastro de reserva. A grande questão aqui, se você ficar no cadastro de reserva, provavelmente você vai ser chamado no concurso, provavelmente não, você vai ser chamado no concurso. Então, as pessoas que foram eliminadas pela Sebrasp perderam a chance de serem técnico do INSS. Nossa, cara, é muito incrível isso, porque é horrível, né, porque se você estava com a nota empatada, você estava com a expectativa de realmente ser chamado para ficar no cadastro de reserva, né, e ser nomeado aí durante esse ano, ano que vem, antes do próximo concurso. E só que, infelizmente, a Sebrasp teve um outro entendimento, né, então isso aqui eu questiono, até eu acho que judicialmente você consegue, tá, porque ela utilizou um entendimento que é pior para o candidato, tá, então sempre quando prejudica o candidato, a maioria das vezes, 90%, os tribunais têm dado ganho de causa, até porque se você olhar o parâmetro do edital e você, olha, dá para entender isso, mas dá para entender aquilo também. Então, qual que é mais favorável ao candidato é esse? Pô, tu vai ser nomeado? Não, mas você vai ficar no cadastro de reserva expectativa. Então, não prejudica a administração, você tem um cadastro de reserva maior, é só benéfico para os dois, tá bom? Porque, conforme eu disse, a interpretação digital. Eu vou colocar para vocês agora, então, na tela aqui, o que que a nota, deixa eu ver assim, a nota que a Sebrasp fala, né, concurso Sebrasp, nota, nota oficial, INSS, porque eles dão uma nota sobre o INSS, né, sobre o que que, ó, deixa eu só entrar aqui, para poder falar o texto exatamente como o que aconteceu, né, então, olha só, se a Sebrasp tem que vir a público e se manifestar, é porque teve uma revolta muito grande, ou seja, cara, isso aqui, no mínimo, quer dizer que algo, ó, aconteceu. Deixa eu ver se eu acho aqui, a notícia que eu li ontem, cara, eu não só esqueci de separar a questão, ó, concurso INSS, ministro quer novo edital para peritos agora, então, tem muita notícia sobre o INSS, né, infelizmente, isso pode ser um grande fator aqui do INSS, ó, Sebrasp explica lista de reprovados, cara, então, olha, Sebrasp teve que vir e explicar, olha só, após a polêmica relacionada aos critérios de empate do concurso INSS, uma nota foi publicada, tá, os esclarecimentos da Sebrasp são o seguinte, ó, Sebrasp informa que para a geração do resultado da primeira etapa do concurso e convocação para matrícula do curso de formação foi aplicado o item 9.2 edital, que rege, aplicados os critérios de desempate constantes no sub-item 9.8 desse edital, os candidatos serão listados em ordem de classificação por gerência executiva do INSS, de acordo com os valores decrescentes das notas finais. Dessa forma no edital de convocação para matrícula para o curso de formação já estão aplicados os critérios previstos no item 9.8.1, tá, então, não, ou seja, os critérios de desempate das notas foram aplicados e não há empates de classificação, como cita o decreto. Olha só, gente, então ele disse que não há empate e olha o decreto, vou colocar o decreto para vocês agora aqui na tela, na tela para vocês o decreto, tá bom, e o que que diz o nosso decreto aqui, olha, o decreto que consta inclusive no edital, ele diz o seguinte, opa, aqui ficou pequeno para mim, deixa eu só ver aqui se eu consigo deixar maior, não, deixa eu ver se eu entro aqui, então é mais fácil de eu ler no celular para vocês, tá, incrível isso aqui, vamos mencionar, para mim o decreto diz que é empate, tá, não tem outra, outro entendimento, bom, tem outro entendimento do que a Cebrassi fez, né, então olha só o que diz o decreto, então, olha só, 39, artigo 3, ali em amarelo, nenhum dos candidatos empatados na última classificação de aprovados será considerado reprovado nos termos desse artigo, é uma lei que regula os concursos públicos federais, tá, nenhum dos candidatos empatados na última posição, classificação de aprovados será considerado reprovado nos termos desse artigo, então diz que não pode ser reprovado, e agora vamos ver o que diz o próprio edital do Cebrassi, no item antes aqui, o 9.7, o artigo antes do 9.8.1, só que depois vem dos critérios de empate, então o 9.7 diz, nenhum dos candidatos empatados na última classificação de aprovados será considerado reprovado nos termos do disposto no decreto, e cito o decreto, cara, ninguém faz um concurso, o decreto foi feito para isso, não quer dizer assim, ah, candidatos empatados, depois de todos os desempates, os candidatos que continuarem empatados não poderão ser eliminados do concurso, cara, para mim, diz aqui se você acha o contrário, para mim a Cebrassi errou e errou feio, para mim o que diz esse decreto é exatamente o que a Cebrassi não fez, ou seja, todos aqueles que empataram não importa, não vai haver um desempate para você depois deixar eles aprovados, na verdade, todos que estão ali com aquela nota vão estar no cadastro reserva, vão estar na próxima fase, e daí eles dizem que não houve empate, claro que não houve empate, eles desempataram todo mundo, se houve um desempate é porque? Porque houve um empate, então basicamente a própria explicação da Cebrassi, para mim, se contradiz o que ela fez, dizendo que olha, não houve empate porque nós fizemos desempate, o decreto não diz que depois desempate, para mim é algo que na justiça você consegue entrar e ter seu cargo público aqui, porque você vai para o cadastro reserva, então a chance de ser nomeada é muito grande, então eu aconselho aqui quem está nessa situação mesmo, buscar seus direitos e ver na justiça o que pode fazer, busca um advogado especializado em concurso que você conheça, um advogado que você conheça melhor, se for especializado em concurso, ou se não alguém, algum advogado que lhe auxilie diga ali para entrar com a ação, no caso se você não conhece ninguém, aqui a gente tem um advogado que apoia o canal aqui nosso, que é o doutor Agnaldo Bassos, tem aqui na descrição o link dele, você pode conversar e ver essa situação, também o entendimento dele quanto a essa questão, ele é bem tranquilo, ele só age em concurso público, então eu olhei ontem e disse, é um absurdo isso aqui, essa explicação da Sebrasp, então no 9.8.1 sim, daí dois critérios de desempate, em caso de empate na nota final, na primeira etapa do concurso, terá preferência o candidato que na seguinte ordem, aí tem os critérios de desempate, para mim esse critério de desempate é para quê? Para quando você for nomeado, for enxamado, vai ter uma lista com critérios de desempate, a assustar, vamos dizer assim, na lista tem 50 vagas, aí você ficou empatado com 50, 51, 52, 53, você chama todos para o cadastro de reserva, aí na hora de nomear, quem vai nomear primeiro? Os 51, 52, 53, que houve os critérios de desempate para você fazer a classificação final na primeira etapa, mas como eu disse, não pode, decreto que não pode ser eliminado, os candidatos empatados na última classificação, então para mim, só houve, não houve empatados porque houve desempate, até porque ela disse, houve empate, mas nós fizemos desempate, segundo os critérios da classificação da primeira etapa, então se houve desempate, é porque teve candidato empatado, na minha opinião, posso estar errado? Posso, coloque a sua opinião aqui no canal, deixa aqui, você que fez o INSS, você acha que está certo isso aí, ou não, que essas pessoas estão sendo prejudicadas, se fosse você, né, talvez não seja você o caso, mas se fosse você que estivesse nessa posição, você não acharia que foi injusto, no mínimo, isso que a Sebrasp entendeu, e causou tanta revolta, acho que para ter que colocar uma nota oficial, é porque causou muita revolta, então eu acredito aqui que esse entendimento da Sebrasp está errado, e daí, infelizmente, como aconteceu já na Polícia Rodoviária Federal, sobre as discursivas, redações, Polícia Federal e muitas outras questões, onde somente na Justiça se conseguiu aí mostrar o entendimento correto da lei, e eu acho que aqui cabe sim, você pelo menos tentar buscar os seus direitos, isso, mas fica na sua, é uma opinião bem, é uma decisão pessoal, uma decisão sua, né, eu vale a pena entrar na Justiça ou não, será que eu vou ter êxito ou não, vale a pena eu gastar um dinheiro ou não, né, ou esqueça esse cargo e vamos para a próxima, então essa é uma questão muito sua, então pense com tranquilidade, mas eu não poderei deixar de falar do meu entendimento aqui do que que eu acho, né, então esse é o Sebrasp, que tem o entendimento dela, eu também, como um youtuber aqui de concurso, ou seja, na verdade, sempre tendo a opinião do que eu penso das questões relacionadas ao concurso, é que me parece que houve um erro da Sebrasp e que os candidatos estão certos, então aqui eu me posiciono do lado dos candidatos, já me posicionei do lado da banca em algumas questões, mas aqui do lado dos candidatos, muito claramente, tá certo? Grande abraço, Deus do controle, sempre! Grande abraço, Deus do controle, sempre!